Boa noite a todos, meus queridos irmãos do Grupo da Fraternidade Espírito Oswaldo Cruz. É um prazer estar aqui hoje e vamos ter nossa irmã Eni Sattler fazendo a nossa palestra de hoje. Muito bom recebê-la aqui na nossa casa, nossa casa virtualmente, você aqui e eu aí. Isso é ótimo. Já a casinha arrumada para o Natal. Vamos fazer então uma leitura do livro Antologia Mediúnica do Natal. Para a gente já entrar no clima, né? Então vai ser o capítulo número 4, a súplica de Natal. Na noite santificada, em maravilhas de luz, sobem preces, cantam vozes, lembrando-te meu Jesus. Entre as doces alegrias de teu Natal, meu Senhor, volve ao mundo escuro e triste os olhos cheios de amor. Repara conosco a terra, angustiada e ferida, e perdoa, Mestre amado, os erros de nossa vida. Onde puseste a alegria da paz da misericórdia, desabam tormentas rudes de iniquidade e discórdia. No lugar onde plantaste as árvores da união, vivem monstro implacáveis de dor e separação. Ao longo de teus caminhos, sublimes e abençoados, surgem trevas pavorosas de abismos escancarados. Em vez de teus ensinos de caridade e perdão, predominam sobre os homens, a sombra, o crime, a opressão. Perdoa, Mestre, aos que vivem, erguendo-te a nova cruz. Dá-nos ainda a bonança de tua divina luz. Desculpa o mundo infeliz, distante das leis do bem. Releva as destruições da humana Jerusalém. Se a inteligência dos homens claudicou e recaiu, a tua paz não mudou e o teu amor não dormiu. Por isso, ó pastor divino, nos júbilos do Natal, saudamos a tua estrela de vida excelsa e imortal. Que o mundo te guarde a lei pela fé que nos conduz, das sombras de nossa vida ao reino de tua luz. Casimiro Cunha Vamos, então, fazer a nossa prece, relevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre querido, Aos mentores da nossa casa de Oswaldo Cruz, aos nossos cantores, que eles nos iluminem, Que eles consigam nos encher de paz nesses momentos tão tumultuosos pelos quais passamos, Mas que nós possamos nos envolver da paz, da luz, do amor, que devemos ter para comemorar o nascimento do nosso irmão, tão amado Jesus. Inspira, Senhor, a nossa irmã Enir, que ela coloque todo o seu estudo, todas as suas reflexões, Compartilhe conosco todo o amor que ela sente pelo nosso irmão. Esteja conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Bom, Enir, agora eu passo a palavra para você. Obrigada, Márcia. Boa noite, amigos, irmãos. A gente vai vendo vocês chegarem aí devagarinho, A gente vai vendo as mensagens tão bonitas, tão cheias de sentimentos de amor aí no chat. Agradeço a todos pelas mensagens tão bonitas e que essa noite, que nós estamos juntos, mais uma vez juntos, Tão próximos do Natal, da comemoração desse grande aniversariante, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por mais que esse Natal seja um Natal bem diferente de todos os outros que nós tivemos, que nós passamos, mas com certeza essa festa, essa comemoração, ela tem como prosseguir. Mesmo nós estando separados fisicamente, mas nós podemos mergulhar através dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, do seu amor e nos aproximarmos através desse amor, podermos nos aproximarmos daqueles que nesse instante nós não vamos poder estarmos fisicamente juntos. Então, que o Natal possa viver a sua verdadeira e real mensagem, que é o amor, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo entre nós todos. A nossa mensagem dessa noite, intitulada Consciência Cristã, nós vamos nos basear em dois textos de Mateus, um é Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 12, e o outro, Mateus capítulo 25, de 34 a 40. E nós vamos nos utilizar também de uma história para a gente embasar um pouco o assunto e para tecermos algumas reflexões. Porque em 50 minutos há só algumas reflexões que a gente vai deixar no ar, no coração de vocês. E a finalidade nossa também não é fechar os assuntos, mas é trazer dentro de vocês uma série de reflexões, fazer despertar no mundo de cada um uma série de reflexões, para que cada um possa, através das suas próprias reflexões, encontrar o verdadeiro e real significado do Natal, o verdadeiro e real significado do tema dessa noite, que é a Consciência Cristã. Para a gente começar a nossa conversa, a gente vai, primeiramente, tentar definir, ainda que de uma forma muito pobre, mas só para a gente começar a tecer as nossas reflexões, qual seria a interpretação, para nós, da palavra Consciência. A gente sabe que Consciência é um sentimento ou um conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experienciar ou experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. Então a Consciência é quando a gente consegue entender, mergulhar dentro de si mesmo, experienciar, vivenciar o nosso mundo interior. Então com essa primeira definição, a gente já começa a entrar dentro de um processo de reflexão que aquele que anda distante de si próprio, de saber quem ele é, o que ele sente, o que ele pensa, quem ele é verdadeiramente, qual a finalidade dele aqui estar, mergulhar o que ele tem de importante, o que ele tem de vícios ou de virtudes, se ele não consegue experienciar isso, se ele não mergulha dentro dessas questões, dentro desse mundo interior, e ao mesmo tempo em que mergulhar, fazer essas séries de perguntas, de questionamentos, ele não está consciente da realidade dele. Essa é a nossa primeira reflexão. Mas a definição de consciência também, num segundo momento para as nossas reflexões, ela também diz respeito ao sentido ou a percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Então, mais uma vez, esse processo de consciência, ele vai nos levar ao caminho do discernimento daquilo que é bom, daquilo que está inserido dentro das leis de Deus ou daquilo que está fora, que está distante ou na contramão das leis de Deus. Mas, uma coisa a gente tem certeza, o caminho, o mergulho, tem que ser para dentro de nós mesmos. Então, a consciência representa essa tomada de conhecimento e de sentimento, primeiramente, de quem nós somos, do nosso mundo interior. E, num segundo momento, ela nos faculta a capacidade de discernimento. E, aí, a gente já vai pensando como anda a maioria dos indivíduos na sociedade. Eles andam conscientes ou a sua consciência, ela anda adormecida da realidade, de si próprio e do próprio mundo. Mas, a nossa, né, o nosso assunto, que é a consciência cristã, nós vamos dar a ela também um embasamento nas obras básicas da codificação. E, para tal, a gente vai buscar uma obra específica de Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos, na questão 621, onde Kardec pergunta para a espiritualidade onde é que está escrito as leis de Deus. Porque a gente sabe que isso é de suma importância. Onde é que está escrito as leis de Deus? E a espiritualidade, amiga, dá uma resposta muito simples e muito profunda. Eles dizem que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, é lá que a gente tem que mergulhar para saber se nós estamos andando na direção de Deus, na direção das suas leis, ou se nós estamos andando na contramão de todas essas leis, das leis de Deus. Bom, uma boa notícia dessa resposta é que todos nós trazemos dentro de nós esculpidas na nossa própria consciência as leis divinas. Então, portanto, todos nós temos acesso a essas leis de Deus. O acesso não é para uma minoria, para alguns privilegiados, mas para toda a humanidade. Mas, para isso, é importante, para nós podermos fazer essa leitura das leis de Deus, é preciso, é necessário o desenvolvimento do senso moral. É necessário um mergulho para dentro de si mesmo e um desenvolvimento do nosso senso moral. E nós sabemos que isso é conquista, é fruto do esforço de cada indivíduo. eu não posso fazer isso para vocês e vocês não podem fazer isso para mim. Então, isso é o fruto do nosso esforço pessoal, depende do nosso estudo, depende da nossa meditação, dos nossos pensamentos nobres e, principalmente, das nossas reflexões do dia a dia, olhando para dentro de nós mesmos e fazendo uma avaliação dos nossos comportamentos durante o dia, das nossas atitudes, para nós sabermos se essas atitudes estão em conformidade com as leis de Deus ou não. Então, isso tem que ser uma escolha, tem que partir de nós mesmos. Mas, nós falamos o que é a consciência, mas o assunto dessa noite é a consciência cristã. E por que a consciência cristã? Poderíamos estar falando de outros tipos de consciência, né? Mas, por que a consciência cristã? porque, logo depois da 621 do Livro dos Espíritos, na 625, Allan Kardec pergunta se a espiritualidade poderia fornecer à humanidade um modelo e guia seguro para nós seguirmos, seguirmos a nossa trajetória evolutiva. e a resposta que o nosso modelo e guia, quem seria o nosso modelo e guia, a resposta é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele é o nosso modelo e guia. Precisamos nos pautar em seus conhecimentos, porque ele é a bússola, é ele que vai ser o modelo no qual nós temos que nos mirar, seguir e copiar. Ele também é o nosso condutor, o condutor das nossas almas, aquele que vai nos levar ao caminho que conduz a comunhão com o nosso Pai, ao caminho que conduz a Deus, ao caminho que conduz ao bem e às leis do nosso Pai. Então, é em cima disso que nós temos que seguir. Nós temos que seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Para a gente começar a falar, a tecer algumas reflexões sobre a consciência cristã, eu vou me utilizar de uma história, de uma historinha, portanto, é uma história, não significa que é uma verdade, é apenas uma história com cunho moral, uma história que tem como cenário a vida, uma passagem de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma história intitulada de O Quarto Rei Mago. Ela vai nos levar a uma viagem no mundo dessa consciência cristã que todos nós estamos buscando despertar, a vivência dessa consciência cristã para nós voltarmos para a casa do Pai, para nós podermos nos aproximarmos de novo, nos aconchegarmos no coro de nosso Pai e sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor. Esse é o sonho de consumo de todos nós. Mas como a gente vai usar uma história que é intitulada O Quarto Rei Mago, antes eu quero fazer algumas colocações, e aí eu vou me utilizar de uma passagem de Mateus capítulo 2 versículo de 1 a 12 que é intitulada em algumas traduções bíblicas como a visita dos magos. É importante nós lembrarmos que em verdade nós não sabemos se são três reis magos. Vocês vão lá, leem essa passagem de Mateus e me digam se está escrito em algum momento dessa passagem a palavra três reis magos. Não tem em nenhum momento nessa passagem esta palavra. Em nenhum momento dessa passagem Mateus está narrando que são três reis magos. Ele apenas fala da visita dos magos no plural. Então a gente sabe que é mais do que um, mas pode ser dois, pode ser três, pode ser quatro, pode ser cinco, seis, sete, dez, pode ser um monte de magos. Então, primeira mão, nós não sabemos se são três reis magos. Isso foi colocado como uma interpretação posterior, porque como foi dado três presentes, deduziram que eram três magos. Mas em verdade isso não está escrito lá na passagem original. Então precisamos nos deter a isso. Ok? Uma outra colocação importantíssima dessa passagem é que vai estar falando da estrela de Belém, daquela estrela que guiou os magos até a localidade onde estava lá, onde nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, Allan Kardec, para a curiosidade de vocês, que eu vou deixar para vocês lerem, no livro A Gênese, capítulo 15, item 4 precisamente, Allan Kardec vai fazer uma série de considerações e ele diz que com certeza não foi um fenômeno astronômico, porque nenhum astro, mesmo uma estrela, poderia ter aquele movimento de se direcionar até um ponto, ficar parado e depois desaparecer. Então Kardec, o que ele sabe é que com certeza não foi um fenômeno astronômico. Kardec diz que em realidade só poderíamos saber se perguntar, ele não diz isso, mas nós só poderíamos saber se pudéssemos a oportunidade de perguntar a Mateus ou o próprio Jesus. Mas em verdade, Kardec acredita que aquela luminosidade diz respeito a um aparecimento de um grande espírito, porque nós sabemos que as propriedades perespirituais, uma delas é a luminosidade e que espíritos muito evoluídos, eles podem promover uma grande luminosidade através do seu perespírito. Então Allan Kardec ele acredita em realidade que essa estrela nada mais era do que a aparição de um espírito de muita evolução que com certeza deve ter ido visitar nosso Senhor Jesus Cristo. Então, deixo lá para vocês lerem essa passagem na íntegra do livro Agênes, capítulo 15, item 4, para vocês saciarem as suas curiosidades. Vamos à nossa história que agora nós vamos viajar pela consciência cristã. Vamos começar a tecer uma série de reflexões através dessa história para nós começarmos a construir, a despertar a nossa consciência no sentido e na direção dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu convido vocês a fazerem a viagem através da história do quarto rei mago. Nós sabemos que a história conta que são três, mas em verdade, nem isso nós sabemos que não é porque não está escrito lá. Muito bem, essa história diz que em verdade havia um quarto rei mago e que esse quarto rei mago também viu a estrela e resolveu segui-la porque ele tinha um grande desejo de adorar o rei menino e oferecer a ele alguns dos seus presentes. Este homem morava nas montanhas da Pérsia e o seu nome era Artaban. Ele era um homem bem alto, moreno, os olhos eram escuros, tinha, segundo a história, a fisionomia de um sonhador e a mente de um sábio. Era um homem de coração manso e sem suma importância. Bem-aventurados os mansos, né? Era um homem de coração manso e espírito inominável. Certa vez, então, Artaban, que era um homem muito rico, vivia muito bem numa casa muito bem planejada e disposta. Artaban, então, ele resolve vender tudo o que ele tinha para, então, encontrar esse rei. Mas, antes, Artaban, que era um seguidor de Zoroastro, que é uma religião ou uma filosofia que foi fundada na antiga peça pelo profeta Zaratustra, em uma certa noite, Artaban, antes de partir para visitar esse grande espírito que renasceria na Terra, ele se reuniu, nessa seita, com nove sábios para falar desse acontecimento, dessa estrela que ele já tinha visualizado e que ele desejava segui-la para visitar esse grande espírito que nasceria na Terra. E ele disse, como seguidores de Zoroastro, ele diz para os sábios, aprendemos que os homens vão ver nos céus, em tempo, apontando pelo eterno a luz de uma nova estrela e nesse dia nascerá um grande profeta e ele dará aos homens a vida eterna, incorruptível e imortal. Então, Artaban falou que esse homem era o Messias, era o rei de Israel e continua falando para os seus amigos. Ele diz, disse aos nove sábios, os meus três amigos, o Gaspar, o Melchior, o Baltazar e eu, nós já vimos no céu essa grande estrela anunciando a chegada desse grande espírito na Terra. E nós vamos partir para visitar, para seguir essa estrela e visitar esse grande espírito que vai renascer aqui na Terra. Ele disse aos amigos, vendi tudo que eu tinha e comprei essas três joias preciosas, uma grande safira, um grande rubi e uma grande pérola para oferecer como presente a esse grande espírito que está renascendo no planeta Terra. Mas os nove amigos dele, sábios, olharam para a cara de Artaban com tantas dúvidas e falaram, Artaban, Artaban, isso é um sonho em vão. Nenhum rei vai nascer em Israel, Artaban, não acredite nisso. Você está agindo como um sonhador. E Artaban, então? Os amigos os deixaram, foram saindo um a um e Artaban ficou sozinho. Artaban olhou para o céu e pensou, vou armar as minhas coisas e vou partir em viagem para encontrar e presentear esse grande espírito, esse grande rei, esse grande pacificador que vai nascer na Terra. E Artaban, então, preparou tudo, preparou seu melhor cavalo que se chamava Vazda e na madrugada. então, ele saiu às pressas cavalgando porque ele tinha que encontrar em dado momento e em dado lugar com seus três amigos Gaspar, Melchior e Batazar para viajarem juntos e visitarem esse grande espírito que renasceria na Terra. E Artaban foi correndo, correndo com seu cavalo já à noite. Já estava escurecendo e faltava mais ou menos umas três horas de viagem para ele chegar exatamente no ponto de encontro dos três amigos. Já era bem tarde, um pouco antes da meia-noite, mas ele tinha que correr para encontrar os seus amigos. Ele, então, chega num determinado ponto, seu cavalo passa onde tem umas palmeiras, ele para, de repente, bruscamente, como se estivesse vendo alguma coisa e Artaban, então, ele decide descer do cavalo para ver o que que o cavalo está vendo ali porque o cavalo para, de repente, em dado ponto da viagem onde tinham as palmeiras. E com custo, porque já era bem noite, já estava escuro, ele vê, então, ele desmonta do cavalo e ele chega próximo a uma das palmeiras e vê ali que havia um homem caído na beira daquela estrada. Um pobre hebreu dentre os muitos que moravam naquela proximidade. Artaban desceu, aproximou-se, chegou bem perto daquele homem que estava caído na beira da estrada e viu que a sua tela estava seca, amarelada, fria, frio da morte. Ele pensou assim, frio da morte, já visitou esse homem. Examinou, olhou, olhou e viu que o homem estava morto. Ele pensou, que pena, não pude fazer nada por esse pobre homem, não cheguei a tempo. E quando Artaban já estava se virando para sair, para ir embora, de repente aquele homem dá um suspiro e tenta segurar as vestes de Artaban. E aí então Artaban ao mesmo tempo ficou surpreso com aquela situação e ao mesmo tempo se sentiu tão frustrado e pensou, O que devo fazer? Ele perguntou. Se me demorar, os meus amigos procederão sem mim. Preciso seguir a estrela. Não posso perder a oportunidade de ver o príncipe da paz só para dar um pouco de água, um pouco de comida e alento para esse pobre hebreu nas garras da morte, pensou Artaban. Mas aí Artaban virou-se um prece e falou, Deus da verdade e da pureza. Dirige-me no teu caminho santo, o caminho da sabedoria que só tu conheces. Então, de repente o homem então resolveu ficar, carregou aquele homem, aconchegou, arrumou, começou a cuidar dele, deu comida, deu água, foi cuidando dele, as horas foram passando, os dias foram passando, até que o homem então recobrou a consciência, voltou-se para Artaban e perguntou, quem és tu? E ele disse, sou o Artaban e vou a Jerusalém à procura daquele que vai nascer, o príncipe da paz, o salvador de todos os homens. Não posso me demorar mais, disse o homem, mas aqui está tudo o que eu tenho, pão, vinho, ervas, medicamentos, tudo o que o senhor precisa, aqui está. O hebreu olhou para ele com as mãos erguidas aos céus e disse assim para Artaban que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó o abençoem, nada tenho para lhe pagar, mas ouça-me, os nossos profetas dizem que o Messias deve nascer não em Jerusalém, mas em Belém de Judá. Assim, como já era muito tarde também, já era noite novamente, Artaban monta no seu cavalo e corre até o ponto na direção onde ele ia encontrar os seus amigos. Correu, correu, correu o máximo que pôde com o seu cavalo por noite afora e aos primeiros raios da manhã ele chega no lugar onde ele ia encontrar os três amigos dele, mas Artaban olhou, olhou, olhou e não viu mais ninguém, nem sinal dos seus amigos ali. Então Artaban notou que entre as pilhas de uma pedra, de umas pedras que haviam naquele local, havia um pergaminho com uma mensagem, com a seguinte mensagem para Artaban, não podemos esperar, não podemos esperar mais, vamos ao encontro do rei de Israel, siga-nos através do deserto. Artaban sentou, botou a mão na cabeça e entrou em desespero. Ele pensou, como vou poder atravessar o deserto? Não tenho comida, não tenho água, meu cavalo está cansado, não tenho condições de fazer isso, ele pensou, sozinho não, vou ter que regressar até a Babilônia e vender a minha safira, um dos meus presentes, e comprar camelos e provisões para viagem, não tem jeito. E assim, Artaban fez, seguiu o caminho, vendeu a sua safira, fez, comprou tudo o que precisava para seguir em viagem através do deserto, na direção daquele grande espírito que renasceria na terra. Muito bem. Finalmente, Artaban chega em Belém, levando consigo agora só o rubi e a pérola, porque a safira ele havia vendido para comprar as provisões. Chega em Jerusalém, chega, desculpa, em Belém, e ele vê que as ruas da pequena cidade estão desertas, não tem ninguém, e de repente ele passa por uma casa, olha lá dentro, a porta está aberta, e vê uma mulher com seu filho no colo, muito pequenino, acalentando ele. Então, Artaban entrou, viu aquela mãe com seu filho no colo e perguntou sobre todos os acontecimentos daquela localidade. E então, a mulher falou assim para Artaban, três dias passados, estiveram aqui, os três reis magos estiveram na vila e disseram que foram verdadeiramente guiados por uma estrela até o lugar onde estava José de Nazaré, sua esposa Maria e seu pequeno bebê Jesus, onde eles estavam hospedados. Ela disse, eles trouxeram ouro, incenso e mirra para o menino. Depois desapareceram tão rapidamente quanto apareceram, eu não vi mais. E a família de Nazaré, disse ela, também saiu à noite em segredo, ela disse, talvez para o Egito. Artaban ficou ali pensativo, ficou olhando para aquela criança que estava no colo dela, que estava estendendo as mãos na direção dele e ele ficou pensando, poxa, não poderia ser essa criança o príncipe prometido? Mas não, não é. Agora eu vou ter que viajar e procurá-lo no Egito, se é que foi para lá. Naquele mesmo instante, a mãe então decide colocar a criança no seu bercinho e vai preparar uma comida para ambos. Subitamente se escuta grande barulho naquela rua, naquela redondeza, mulheres gritando, chorando, tocando trombetas e etc. e tal e tal e ouve-se gritos das mulheres falando, soldados, os soldados de Herodes estão matando nossas crianças. A mãe da criança fica lívida, pega a criança no colo e vai para o canto mais escuro da casa, cobra a criança com seu manto para que ela não acorde e fica estarecida ali, muito preocupada que os soldados escutem a criança acordada e chorando e pegue o filho dela. Ah, tá bom então, resolve-se prostrar à frente à porta da casa impedindo a entrada dos soldados. Um capitão então chega tentando afastar Artaban da entrada da porta da casa e Artaban muito calmamente se dirige para o capitão e diz estou sozinho aqui esperando para dar esta joia ao prudente capitão que vai me deixar em paz e mostrou Rubi brilhando na palma de sua mão parecia uma gota de sangue o capitão olhou invejou e desejou possuir aquela grande pedra pedra preciosa e disse o capitão Martim avante gritou ele para os seus soldados não há criança nenhuma aqui podemos ir embora e Artaban olhou para os céus e começou a orar Deus da verdade perdoa o meu pecado eu disse eu disse uma coisa que não era para salvar uma criança e duas das minhas dádivas já se foram dei aos homens o que havia reservado para Deus poderia ainda ser digno de ver a face do senhor rei e Artaban continuou prosseguiu em viagem foi para o Egito passou entre as pirâmides foi em Heliópolis na Babilônia andou andou à procura do menino rei numa humilde casa em Alexandria ele encontra um rabino já de idade que falou das profecias de Israel que nasceria um grande profeta e que ele passaria por sofrimentos e disse lembre-se meu filho lembre-se e lembre-se o rei que procura não vais encontrar num palácio ou entre os ricos e poderosos isto eu sei disse o rabino os que o procuram devem fazê-lo entre os pobres e os humildes os que sofrem e os que são oprimidos Artaban então seguiu em viagem passando por lugares onde a fome era grande a miséria era imensa fez moradas em cidades onde os doentes morriam as ruas na miséria abandonados e perseguidos visitou os oprimidos nas prisões subterrâneas visitou os escravos nos mercados de escravos em toda a população do mundo onde havia angústia havia dor lá estava Artaban e assim Artaban em cada lugar onde passou onde havia dores trevas dúvidas misérias e etc Artaban procurou alimentar tirar da fome cuidar da doença confortar os prisioneiros e assim foram se passando os anos e passaram se 33 anos Artaban já não era mais um jovem já não tinha mais os cabelos pretos agora seus cabelos eram brancos como neve e velho cansado pronto já para morrer mas ainda ainda peregrinava ainda buscava o rei de Jael Artaban se dirige então para Jerusalém onde ele teve muitas e muitas vezes a procura do grande menino que havia nascido e lá ele estava mais uma vez com a esperança de que ele encontraria o príncipe da paz que ele esperava há tantos anos era na época da Páscoa grande multidão de gente havia na cidade porque vinha Israel de todas as partes para passar a Páscoa em Jerusalém e fazer as suas ofertas mas de repente Artaban nota um grande grupo de pessoas um burburinho uma confusão que não era comum na localidade e vendo um grupo de pessoas da sua terra da sua pátria Artaban se dirige a eles e pergunta o que se passa para onde vai esse monte de gente esse plurbilhão de gente fazendo essa barulheira e aí esses homens viram-se para Artaban e dizem para o Gólgota pois não ouviste dois ladrões vão ser crucificados com ele um homem chamado Jesus de Nazaré que dizem fez coisas maravilhosas entre o povo mas os sacerdotes exigiram a sua morte porque disse ser filho de Deus Pilatos o condenou a ser crucificado porque disseram ele o rei dos judeus e aí Artaban pensou ainda há tempo eu ainda tenho a minha pérola guardada aqui no meu coração e eu poderei livrar o meu rei da morte e seguiu multidão afora para oferecer a sua pérola em defesa da vida daquele príncipe da paz mas em dado momento na direção do Gólgota ele encontra uma rapariga uma jovem com as vestes rasgadas o rosto cheio de terror que ao ver o mago se ajoelha aos seus pés reconhecendo ele de sua própria terra e grita a ele faz uma súplica a Artaban tenha piedade de mim senhor ela implora e pelo Deus da pureza salva-me meu pai era mercador na Pérsia mas faleceu e agora vão me vender como escrava para apagar seus débitos salva-me senhor por misericórdia Artaban então olhou tremeu ele já era velho e estava lá novamente o conflito entre a sua fé a conflito entre a sua esperança e o impulso do amor que era tão natural ao coração de Artaban duas dádivas eles já haviam consagrados para outros fins para ajudar a humanidade e agora o que ele deveria fazer uma coisa ele tinha certeza salvar aquela jovem era um gesto de amor e não é o amor perguntava Artaban para si mesmo não é o amor a luz da alma pensava ele e aí ele então retirou a pérola que guardava em seu coração próximo ao seu coração e dá aquela mulher e diz este é o teu pagamento o último dos tesouros que guardei para o rei enquanto ele falava então uma grande escuridão tomou conta daquela localidade e a terra tremeu consecutivamente as casas algumas casas caíram os soldados fugiram mas Artaban e a jovem protegeram-se debaixo de um telhado sobre as muralhas do pretório o que tem a temer pensou Artaban consigo mesmo e para que viver pensou Artaban não há mais esperança de encontrar o rei a procura terminou ele pensou e eu falhei ele pensou mas mesmo esse pensamento mesmo pensando tudo isso e vivenciando tudo isso Artaban se encontrava em paz porque ele sabia que viveu dia a dia da melhor maneira que ele pôde ele deu o melhor de si mesmo para todos aqueles que passou passaram pelos seus caminhos e ele pensou se eu tivesse que viver de novo eu faria tudo outra vez eu me doaria novamente mas um tremor ocorre de terra naquela região dessa vez uma telha se desprende do telhado e bate com toda força na cabeça de Artaban Artaban cai no chão o sangue escorrendo a moça o acolhe em seu colhe e ao debruçar-se sobre ele a moça escuta uma voz que vinha de longe não sabendo ao certo de que lugar mas ela pôde escutar alguma coisa a falar com Artaban e aí os olhos de Artaban também moveram os seus concomitantes com seus lábios que responde assim aquela voz do além aquela voz que estava à distância não meu senhor disse Artaban quando te vi com fome e te dei de comer ou com sede e te dei de beber ou quando te vi enfermo ou na prisão e fui te ver por 33 anos eu te procurei mas nunca vi a tua face nem te servi meus senhores meu senhor e mais uma vez aquela voz à distância a moça pôde ouvir as seguintes palavras em verdade em verdade vos digo que quando fizeste a um destes pequeninos meus irmãos a mim o fizeste uma alegria tomou conta de Artaban o rosto dele se iluminou a face ficou calma e serena Artaban deu seu último suspiro e aliviado partiu em viagem para a pátria espiritual o quarto rei mago Artaban ele então compreendeu naqueles últimos momentos da vida dele que ele havia encontrado o rei durante toda sua vida só naqueles últimos momentos que ele entendeu que ele encontrou Jesus em todos os rostos que ele viu com dor com sede com fome com frio e que ele procurou tratar aconchegar aconselhar amar e amparar ele compreendeu naquele último momento da vida dele exatamente isso que o grande encontro com nosso Senhor Jesus Cristo é quando nosso coração abre as portas para o amor ao próximo para o amor sem fronteiras para o amor sem preconceitos então Artaban entendeu que ele viveu com nosso Senhor Jesus Cristo durante toda sua vida essas últimas palavras que foram proferidas nós vamos encontrar proferidas por Artaban e por aquela voz silenciosa elas fazem parte de um texto de Mateus que encontra-se no capítulo de número 25 versículo 34 a 40 essas palavras que são contidas nesse texto de Mateus no capítulo 25 e elas fazem parte parte final já já no final elas fazem parte do sermão profético um sermão de suma importância onde nosso Senhor Jesus Cristo estava no Monte das Oliveiras e lá ele um dos seus últimos sermões ele profetiza o que aconteceria com a humanidade terrestre no futuro onde nosso Senhor Jesus Cristo deixava para toda a humanidade uma série de alertas do que aconteceria após a sua desencarnação sobre um grande período de sofrimento que iríamos passar a humanidade terrestre para que um novo ciclo se estabelecesse na Terra esse novo ciclo nós espíritas chamamos do mundo de regeneração tão esperados por todos nós mas que em outras correntes filosóficas religiosas tem outros nomes mas é justamente o sermão profético vai falar de uma série de acontecimentos que sucederiam a morte de nosso Senhor Jesus Cristo aconselho a todos lerem esse sermão profético e fazerem também as suas reflexões principalmente desses momentos que nós estamos vivendo que são momentos de dor mas que a dor se nós conseguirmos transformá-la em experiência ela nos promoverá ela nos promoverá a evolução necessária para nós sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor essa passagem eu gostaria de conversar mais um pouquinho nos últimos minutos dessa noite com vocês para nós podermos tecer mais algumas tantas outras reflexões Mateus diz assim então dirá o rei aos que estiverem à sua direita vinde benditos de meu pai possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo porque tive fome me deste de comer tive sede me deste de beber era estrangeiro e hospedaste-me estava nu e vesti-me adoeci e visitaste-me estive na prisão e foste-me ver então os justos lhe responderão dizendo Senhor quando te vimos com fome te demos de comer ou com sede te demos de beber quando te vimos estrangeiros e te hospedamos ou nu e te vestimos como quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te e respondendo o rei lhe dirá em verdade vos digo que quando fiz geste a um dos meus pequeninos irmãos a mim o fizeste vamos tecer as nossas reflexões essa passagem linda de Mateus e profunda profunda de reflexões ela começa colocando para nós um convite de nosso Senhor Jesus Cristo um convite ele abre com um convite porque ele diz então dirá o rei aos que tiverem a sua direita vinde benditos de meu pai então primeiramente nosso Senhor Jesus Cristo ele faz um convite para toda a humanidade terrestre mas um convite especial para aqueles que já se encontram com a sua consciência desperta para aqueles que já podem verdadeiramente ouvir o seu convite porque esse convite só vai abrir para aqueles que começarem a mergulhar e a despertar as suas consciências porque esse convite está embasado em ações renovadores em ações de trabalho de trabalho ao próximo de transformar também as nossas inferioridades em virtudes e ele diz possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo nós sabemos que nós todos fomos criados por Deus simples e ignorantes e todos nós temos uma fatalidade nos aguardando que é a perfeição relativa a felicidade relativa nós sabemos disso todos nós isso está lá na questão 115 do livro dos espíritos esse reino espiritual está aguardando a todos nós mas ele é um reino de trabalho ele é um reino de compreensão e de paz para nós entendermos e adentrarmos nesse reino nós precisamos despertar mergulhar na nossa consciência limpar a nossa consciência transformar os nossos vícios em virtudes para assim podermos acolher esse convite e trabalharmos arregaçarmos a nossa manga para implantarmos o reino de Deus aqui na terra essa herança está destinada a todos nós mas nós não vamos poder herdá-la a partir do momento em que nós nos prepararmos e esse preparo é o despertamento da nossa consciência significa nosso autoconhecimento e a nossa reforma íntima aí sim nós estaremos nós receberemos aquilo que está reservado para todos nós como uma grande herança mas é preciso trabalho para receber essa herança e Jesus disse tive fome me deste de comer tive sede me deste de beber era estrangeiro e me hospedaste fome e sede vai muito além das questões biológicas essa fome e sede não é só em ofertar o pão o pão que vai saciar a fome do corpo mas Jesus fala também daquele pão que sacia a sede e a fome da alma é preciso saciar a sede e a fome da alma e quantas oportunidades nós temos na nossa vida no nosso dia a dia quantas vezes nós encontramos irmãos na beira do caminho que nós poderíamos ajudar e esses irmãos não estão longe numa estrada longíngua lá na Jerusalém de dois mil anos atrás não esses irmãos às vezes eles moram nos nossos lares estão junto conosco mas estão caídos feridos na beira da estrada esperando que um bom samaritano possa estender as mãos a eles e tirá-los de lá tirá-los da margem da margem tão preconceituosa daqueles que se encontram à margem que ficam à margem e que são esquecidos pela grande maioria de todos nós então essa fome e sede vai muito além dessas necessidades biológicas mas precisamos saciar a fome e sede da alma muitos estão distante dessas verdades que libertam dessas verdades que consolam dessas verdades que dão diretrizes novas à nossa vida dessas verdades que nos levam até o nosso pai às suas leis e Jesus disse estava nu e vestiste-me visitaste-me estive na prisão e foste-me ver essa nudez não é só cobrir a nudez do corpo físico do corpo físico mas essa nudez tem um simbolismo muito mais profundo muitos se encontram completamente nus completamente desprotegidos essa nudez muitas vezes ela está representada na nudez da desesperança na nudez da falta de fé na nudez da falta dos conhecimentos espirituais dessa falta de proteção dessa veste que nos protege e que nos guarda das más influências quantas vezes encontramos os feridos na beira das estradas que estão completamente desprotegidos nus de corpo totalmente nus para a vida totalmente desprotegidos das influências perniciosas das influências negativas da sociedade quantos nas sociedades não sabem decidir por si mesmo a própria massa que nós vivemos hoje aqui no Brasil quantos são levados pela opinião de massa quantos estão nus das verdades que libertam das verdades que consolam e que nos levam de volta para o regaço do nosso pai então é nossa tarefa cobrir aqueles que se encontram ainda tão distanciados dessa lucidez e ele diz estavam nas prisões e foste-me ver mas não podemos ficar presos à letra temos prisões prisões que encarceram mais do que o corpo físico mas nós temos verdadeiras grades paredes que nos encarceram os espíritos e que representam as nossas sombras os nossos vícios e ai de nós se não fosse a misericórdia daqueles que estão no caminho à frente que vem nos salvar nós que nos encontramos muitas vezes na retaguarda e como nós precisamos desses espíritos mais evoluídos como nosso senhor Jesus Cristo como os espíritos que nos protegem guiam para nos ajudar a nos libertar de nós mesmos dos nossos vícios da nossa ignorância das realidades espirituais e também há muitos que caminham conosco e que estão esperando a nossa mão se estender para ajudá-los a sair também das suas prisões internas e a passagem diz então os justos lhe responderão dizendo Senhor quando te vimos com fome com sede com frio e que te demos de comer ou que te demos de beber justos aqui está no sentido daquele que procura seguir as leis de Deus isso são justos nos dizeres do evangelho segundo o espiritismo fazendo uma correlação com essa passagem nós vamos encontrar lá no capítulo 17 do evangelho segundo o espiritismo onde os espíritos nos informam reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço em que ele emprega em domar as suas mais inclinações então todos aqueles que estão tentando em verdade em verdade domar as suas mais inclinações já estão no caminho daqueles que foram chamados por Jesus de justo então se nós verdadeiramente tivermos com nosso coração aberto em domarmos as nossas mais inclinações que tivermos com coragem com perseverança para domar as nossas mais inclinações porque em verdade irmãos o único mal que nós devemos temer é aquele que habita dentro de nós porque o mal do outro cabe ao outro transmutar e transformar Artaban foi justo sim porque ele seguiu o maior mandamento deixado por nosso Senhor Jesus Cristo e reforçado por nosso Senhor Jesus Cristo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo consigo ver como a si mesmo Artaban teve uma vida inteira de amor ao próximo sigamos também esses caminhos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 21 séculos há 21 séculos atrás esses são os caminhos que nos libertam da dor dos sofrimentos e quando te vimos estrangeiros e te hospedamos quando a gente olhar para o próximo seja quem for esse próximo e sentirmos e termos a sensibilidade a empatia de senti-lo como nosso irmão porque quem é o nosso próximo em verdade é o nosso irmão porque perante Deus somos todos irmãos uns dos outros mesmo daqueles aos quais nós não guardamos nenhum tipo de simpatia esse também é o nosso irmão é o nosso ferido na beira da estrada que está esperando a gente estender a mão para retirá-lo de lá então quando nós fomos capazes de sentir e de ver o outro como irmão nós estaremos hospedando muitos estrangeiros no coração no nosso coração na hospedaria do nosso coração quando tivemos enfermos na prisão fomos te ver toda vez que nós nos libertamos das nossas próprias prisões e ajudamos ao próximo a se libertar das suas próprias prisões é nesse instante que nós vamos ter a capacidade de perceber de ver e visitar nosso Senhor Jesus Cristo é nesse instante que nós estaremos mais próximos de Deus exatamente nesses instantes respondendo o rei lhes dirá em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos a mim os fizeste essa passagem final ela representa os reflexos da nossa da nossa renovação interior dos nossos primeiros passos na busca da vivência da consciência cristã é quando nós conseguirmos sermos solícitos aos próximos porque quanto mais solícitos nós formos aqueles que estão ao nosso caminho que é o nosso próximo mais evidente e mais evidente se tornará a nossa união com o Pai porque a sua lei a sua justiça é embasada no amor e na caridade e esse é o caminho para despertamento da nossa consciência cristã saberemos que estamos no caminho quando empreendermos todas as forças para amar ao próximo como a nós mesmos para estendermos as nossas mãos e abrir os nossos corações até mesmo para aqueles irmãos que não guardamos nenhuma simpatia se conseguirmos fazer isso estamos no caminho do despertamento da consciência cristã caros amigos irmãos essa era a mensagem dessa noite desejo a todos um Natal de paz de amor mas um Natal acima de tudo com Jesus porque ele é o nosso modelo e guia ele é o caminho a verdade e a vida sem ele não conseguiremos ter chegar ao nosso Pai gratidão eterna a todos gratidão a Márcia gratidão a nossa linda casa de Oswaldo Cruz a todos vocês que tiveram essa imensa paciência de estar comigo até agora obrigada a todos muito obrigada uma boa noite obrigada obrigada muito obrigada eu sou uma apaixonada pela história de Arcaban ele me envolve muito 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 essa história eu acho que ele teve Jesus no coração mesmo antes né Jesus ainda não tinha chegado fisicamente aqui e ele já tinha Jesus no coração eu quero agradecer pela casa de Oswaldo Cruz por todos nós que assistimos a palestra e eu queria te pedir que você fizesse a oração final muito obrigada a todos que assistiram obrigado a todos pelo carinho e tenham todos um Natal com Jesus Senhor Deus Pai de infinito amor e misericórdia Jesus Mestre querido ajude-nos a preparar definitivamente a manjedoura do nosso coração para te receber hoje e sempre para te albergar em nosso coração pois só assim Senhor teremos a alma preparada lavada e os sentimentos puros para envolver todos aqueles que passaram a nossa vida que foram motivos das nossas dores das nossas aflições para acolher a cada irmão que passar pela nossa vida não importando em que condições se encontrarem mas só quando trouxermos os teus ensinamentos para dentro de nós é que nos transformaremos e com o comitante transformaremos a nossa casa maior que é o nosso planeta terra ajude-nos Senhor a ter essa coragem e fortaleça e fortaleça a nossa perseverança para não esmorrecermos na luta do dia a dia e que essa grande paz que por hora todos nós sentimos ela possa através dos nossos corações ir ao encontro daqueles que são motivos das nossas preocupações que se encontram distantes das verdades que esclarecem que iluminam e que nos libertam que possa visitar cada coração que trabalha na linha de frente do covid cada pessoa que foi infectada cada parente que perdeu um ente querido a cada um nesse planeta terra que se encontrar distante do amor universal que essa paz e esse amor possa envolvê-los e fortalecermos gratidão por cada minuto da nossa vida por estarmos encarnados por termos um dia conhecidos as palavras do mestre Jesus em particular por nós termos conhecido a doutrina dos espíritos e por morarmos num planeta tão lindo gratidão eterna que essa paz continue entre nós hoje e sempre muito obrigada obrigada a todos muito obrigada Anir e mais uma vez boa noite a todos